Olha aí você que está ligado aqui na Folha Dirigida e totalmente voltado ou voltada para a primeira fase do 22º exame da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Vendo a sua aflição, vendo a sua angústia, o seu desespero, a gente decidiu aqui fazer um conexão com o curso especial, voltado com dicas para essa prova que está marcada para agora, dia 2 de abril. E o meu convidado está aqui do meu lado, a gente acabou de gravar, é o Rafael Mendonça, ele vem dar dicas valiosas para a sua preparação para o exame da Ordem, prova da FGV, elaborada pela FGV, e ele vem dar as dicas da disciplina que ele leciona, que é o direito civil. Tem muitos macetes, a gente destacou alguns pontos aqui fundamentais que podem fazer a diferença na hora da prova no dia 2 de abril, não é, Rafael? Isso aí, Paulo, estou aqui para tentar ajudar você na sua preparação, responder alguns questionamentos sobre a banca do Paulo, mas, na verdade, eu quero mostrar para vocês como se preparar para o exame de ordem, qual é o perfil da banca, como é que a banca aborda os principais temas. Vou falar também um pouquinho de direito civil, claro, a minha disciplina, trazendo os principais institutos do direito civil que você deve estudar, deve ter mais cuidado, as alterações legislativas, vamos falar um pouquinho de estatuto deficiente, espero que eu ajude aí nessa reta final. Olha aí, está feito o convite, é um passeio completo no direito civil, com foco para a primeira fase do exame da OAB, aliás, não só a primeira, falamos também da segunda fase. Está feito o convite, eu, Paulo Chico, Rafael Mendonça, estamos aguardando vocês amanhã, lá no site da Folha Dirigida, com esse Conexão Concurso Especial, Dicas de Direito Civil para o Exame da OAB. Um forte abraço, a gente se vê, até lá!